A Galinha Pintadinha É o galo carijó A galinha usava a saia e o galo palitó A galinha ficou contente É doente A galinha ficou doente O galo nem acendeu É ligou O galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar O seu Sócrates Sócrates? Não, é o seu doutor Mas o Sócrates não é o seu doutor? Não é esse não O doutor era o Paraguai Não Chile Bolívia Era o Peru O doutor era o Peru A enfermeira era o Olodum Olodum? Não, não Era o Urubu A enfermeira era o Urubu E a agulha da injeção Ai que pena do povão Não, não Era a pena do povão Ai a agulha da injeção Era a pena do povão Consegui Não, não Não, não Era a pena do povão 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto